Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malani, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com Bob Esponja, a fenda do biquíni reidratado, de onde paramos inclusive, que é aqui depois de derrotar o rei das águas-vivas. Se você tá acompanhando a série e tá gostando aí da série, inclusive quem notou as nossas camisas, eu não quis falar nada no primeiro vídeo, mas provavelmente alguém deve ter falado alguma coisa, é nóis, tamo junto. Se inscreva no canal, dê like no vídeo que ajuda demais, compartilhe com seus amigos e vamos continuar a série. Bora lá. Fala galerinha, antes do vídeo, um recado rápido aqui pra você. Pra você que é criador de conteúdo ou não é criador de conteúdo e quer ter uma renda extra, eu tenho uma oportunidade. Lembrando que eu não tô prometendo nada aqui de milagroso e nada de dinheiro fácil. Eu tô prometendo pra vocês que se vocês se dedicarem, vocês podem ter uma nova profissão. Essa profissão vocês podem levar tanto como sua, como uma renda extra, igual eu levo hoje, como também como uma renda principal, tudo depende do seu esforço. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, me chama nesse Instagram aqui, que tá aqui embaixo, que eu vou te ajudar a chegar onde você precisa, onde você quer. Hoje eu consigo ter uma renda extra bacana, legal, tanto aqui com o canal do YouTube, quanto nas minhas redes sociais e até não aparecendo, se você quiser, tudo depende do esforço, galera. Tudo depende do esforço. Então não tô prometendo nada de impossível, se você quiser me chama no Instagram que a gente fala mais. É nóis, fiquem com o vídeo. Ah, quase você volta. Não tem pulo duplo? Você podia ter dado mais um pra subir. Tem não. Tem não, né? Eu tenho que lembrar, é esse aqui, né, que vai devagarzinho. Ah, tá. Mas não dá pra quebrar os dois. Eu não quero quebrar os dois. Ah, então tem pulo duplo? Teoricamente tem. Ah, mãe, não vai devagarinho não, pô, não é má aqui. Bem... Patroa Seeker. Beleza, cadê a caixa? A gente vai voltar pra refazer. Porque como vocês viram, tem tipo um atalhozinho. Tem um atalhozinho pra pegar uma espátula. Se você ficar com o analógico mais pra trás, ele vai devagarinho. Mas já agressei a velocidade. É que a ideia era só passar do lado dessas bodegas, né? Não se tacar na frente. Vê. Se eu não me engano, esse aqui tem três caminhos. Ainda faltou um. Mas qual que é o outro? É o que vai pra direita. Que o que... Ele começa e no final a gente consegue pegar, se eu não me engano, é mais uma espátula e a outra meio. A gente vai ver agora. Hum, ali debaixo? Vai ser se eu não contava com o choque em cima da caixa de bomba, né? Nossa, como você consegue pegar muitos objetos brilhantes? Hum. Tá me tirando, né? Ah, ele te colocou. Ah, jogo. Moço. Depois a gente volta, a gente faz. A gente vai ter que pegar a meia lá pra frente mesmo. Não, peraí. Deixa eu tentar entrar lá, então. Não. Deixa eu tentar. Eu tenho. Mentira. Deixa eu tentar. É a primeira vez que eu estou pegando no game. Verdade, ele nunca jogou. Ele só acompanha. É pro outro lado. Ah, é pro outro lado. Então não é ali. É mais pra frente, eu acho, que entra. Mas eu sempre perco a curvinha. Isso! Pronto, era isso que a gente queria. Agora a gente pode ir embora? A gente pode ir embora. Pra que ele fez isso? Pra mostrar que ele joga mais que eu. Ai, credo. Mentira. Ele sempre me ajuda. Que me. Bora. A gente vai ajudar o amigo bobadinho. Bobadinho. Viu? Foi moleza. Ai, ai. O foi moroso. Vamos sair daqui. Vamos voltar pra filha do biquíni. Uai, gente. Ai, ele tem que entregar um negócio pra ele. Ixi, tá ótimo. Era isso que a gente queria. Ganhamos outra conquista. Eu acho que não aparecem as conquistas pra vocês no vídeo. Mas sempre abre aqui pra gente, né? Agora tem que voltar? É, basicamente essa parte a gente acabou. Mas dá pra gente trocar o Patrick. Pra pegar ali a meia, né? Pra pegar a go. Pra pegar a meiazinha ali no novo. Você quer pegar agora ou a gente vai fazendo a história linear e depois a gente pega os outros itens? Melhor, né? Então, já vamos embora. Vamos voltar pra filha do biquíni. Então, galera. Só pra vocês poderem entender o porquê que não tá 100%. Pode ir voltando, né? Daí vai carregando. É... A gente vai pegar todo... Vai fazer toda a história. Todo o modo história. E depois a gente vai pegando... É, depois a gente vai pegando o que vai faltando. Porque, às vezes, você tem que voltar no mesmo lugar pra poder pegar um item. Pegar um personagem diferente. E a gente vai gravar tudo. A gente vai gravar tudo. Só que daí é melhor fazer toda a história e depois a gente vai fazendo o restante. O que dá pra pegar na hora, a gente pega, né? Igual foi a meia agora. Isso. Igual a... Essa curva que a gente fez um milhão de vezes, a gente aprende mais pra frente. Exato. Aí, quando a gente terminar de pegar, a gente entrega tudo pro Patrick. A gente vai voltar, porque a gente tem que fazer a parte da biblioteca que a gente não fez. Aproveitando que a gente já tá aqui, né? Aí, ó. A gente tinha esquecido no primeiro episódio que tinha a biblioteca também pra fazer. E ela é... Tecnicamente chatinha. Para ver o quanto o Bob está indo bem. Tá da nível, aperte. Porque, querendo ou não, tem um minuzinho, né? Pra gente saber... É que, na verdade, essas são as instruções do início do game também, né? Então, é algumas coisas que a gente já viu, que a gente já sabe. É, só pra avisar que se a gente usar o especial do Y lá nesse controle, a gente consegue bater em botões que estão pra cima, de cabeça pra baixo e tal. Aqui ele te ensina. Qualquer coisa, vocês pausam aí. É, quem quiser ler, é só pausar. Só pausar o vídeo. Aí, ensina que esse golpe a gente consegue bater esse tipo de botão. Aperta em triângulo pra ver. Que daí ele já pula. Aí, aqui. A gente consegue isso aqui. Aqui. E aí, com o especial aí, a gente consegue esse aqui. E aí, aqui tem um... Como se fosse um especialzinho pra gente fazer. Só que tem tempo. Usou o outro pulo, Vitor? É, não usou o pulo duplo, né? É, usou. Não, é pra direita, é pra direita. Não, é pra gente ter vindo por aqui, né? A gente esqueceu alguma coisa? Não. A brilhante é quando ele é pequena. Quer dizer, pequena. Então tá. Fica a impressão que a gente esqueceu alguma coisa. Mas tudo bem. É que eu acho que mais pra frente tem que voltar aí, se eu nem, né? Bom, vamos pra próxima fase, né? Já, vamos pra próxima. Famoso Gary. Aí, aqui, a gente vai conforme as espátulas, tá vendo? A próxima ali, pede sim. Como a gente já tem 11, é só ir embora. Então, só que aí a vinda do biquíni é 15, tá vendo? O centro. É. Eu gosto dessa. Ele gosta do caos. Essa é legal porque tem a minha amiga. Tem a amiga que ele vai jogar com a Sandy. A Sandy. Ela não gosta de jogar com a Sandy. Eu curto pra caramba jogar com a Sandy. Eu curto, mas vai lá pra você. Podemos apenas loadá-los nos voos? Isso não vai fazer nada. Por que não? Porque os robôs têm tomado todas as ruas de conduzimento. Ah, é, né? É pra recolher esses volantes pra ele, né? Não. Toda hora aparece um negócio novo pra gente escolher. Galera, só quem jogou pra vocês aqui, às vezes... Ah, nossa, o malandro tá surpreso e ele falou que vocês já jogaram. Eu joguei algumas partes com ela. Que eu fui ajudando. Tanto que eu conheço a Sandy. Porque ela não gosta de jogar com a Sandy. E eu passei de algumas partes com a Sandy. E aí... É só isso que ele conhece. E também só isso. Eu não vi, por exemplo, o começo do jogo aqui. Eu tô acompanhando tanto quanto vocês. Esse é pra informar que o cara ele... Ele transforma em uma bolinha. Ele pode rolar rapidamente. Mas não pode fazer nada além disso. Você voltará à sua forma normal quando você apertar qualquer botão. Aí seria isso aqui. Mas não tinha que pegar as coisinhas lá primeiro? Não, eu tenho. É só pra mostrar. É só pra liberar? É. E esse aqui tem umas bordinhas que a gente consegue ter acesso pra pegar os... Será que vocês ficam igual eu? Vocês que assistem a gente? Tipo eu perguntando aqui. Ué, mas não tinha um negócio ali? Apertando o Y não vai? Bueno. Por aproximação. Por aproximação. Pra exemplificar, esse negócio fica... Esse canhão fica atirando em você. De longeão. Ó. Acho que aí pega. Por aproxima do negócio ali. Ué. Ué. Aí eu tenho que ficar mais próximo. Aí. Aí. Ele derruba isso aí também? Não. Acho que não. É só isso aí. Ele tava me protegendo. Nossa. Como você foi fraco, hein? Mas eu acho que você tá se mexendo muito. Ele não consegue mirar em você. Conseguiu. Eu sinto como um novo esponjo. Menino. Toma esse, o bobão. Aí. Ele liberou uma espetula. Só essa física aí pra subir aí, que é meio triste, né? É porque quem pega aqui não é nem ele. Acho que é Sandy que consegue pegar. Mas eu tô tentando pegar. Aí, ó. Ah, eu ia falar. Tenta dar um triângulo pra cima. Oxi. É pra ele pular pra frente, ele pulou pra trás. É por causa que o coisinho impede. Aí, vai, vai, vai. No copo dele. Aê. Aê. Você vira. Vocês viram, né? Ó. Ainda tem um monte de coisa. Meu pai. Aí, nesse aqui, ele mostra o limite. Tá vendo? E já dava pra pegar uma espátula lá com ele, hein? Ah, verdade, né, galera? Também. Eu falei um negócio aqui que é até incoerente, né? Porque eu falei pra vocês que a gente ia fazer o Mod Store inteiro primeiro. E depois ia pegar as espátulas. Só que pra fazer tudo, 100% do jogo, um Mod Store completo, tem que pegar todas as espátulas. E pra isso, tem que pegar todas as meias também. Do Patrick, né? Exatamente. Se a gente não pegar todas as meias, depois a gente fica sem espátula. Tá vendo? É tudo dando certo pra descer. Sei, Gary. Gary é poucas, hein? Não tentou nem pular ali. Não, porque é pra quando a gente estiver lá em cima. Vamos ver se não tem uns verdinhos. Ali tem que ir lá por cima. E quando estiver voltando, eu vou ver o que é isso. E aí, a gente pegou o tempo. Sem querer, total. Que miseria é essa? Prático. Vida, eu acho que tinha coisa pra trás. Eu não acho. Oi, vida. Eu acho que tinha coisa pra trás. Eu acho. Não, mas tem muita coisa aqui. Eu ia falar, volta. Tem muita coisa aqui. E aí, eu vou ver o que é isso. Aí, aqui, tudo tem buraquinho, tá vendo? Um monte de coisa ele ainda vai subir. Ainda tem que tomar cuidado com o molho picante. Nossa, o controle passa bem, gente. Calma. Nossa, o quê? Não aconteceu nada. Não sei nem o que você tá falando. Ai, tinha um azul ali atrás. Ai, tinha um azul ali atrás. A gente vai pegar depois, né? Acho que eu ia falar. Não, mas pelo menos abriu aí passagem. É, agora a gente vai abrindo passagem assim, ó. Esses dicks que tem aí, hein? Ele não se abala, vim. Seu outro luxo. São 11 que tem que achar? Não vou lembrar agora. Não, tá escrito ali. Ah, é, eu tenho que abrir essa bodega, né? Sim. Que eu não quebrei os outros. Ou não. Pronto, moço, chega. Não precisa mais castado, não. Eu vou bater, não. Vai que eu vou. Essa porta é fechada. Ai, quando a gente tiver com aquela mocinha que faz... Ai, a gente consegue ir ali. Pra traduzir, quando a gente tiver com a Sandy. Que é a mocinha que faz... Nossa. Você ia beijar a bomba. Seu beijo ia ser uma explosão. Eu saí de ali. Ok, vamos chamar. É isso, galera. Muito obrigada pela atenção. Não, não, não. Vamos, bora. Gente, não esquece de dar um curtir. Não esquece de compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal, tá bom? Compartilhar seus vídeos. E vocês achando que a fase era só essa baguncinha debaixo. Ainda tem a de cima. Primeiro, vou terminar a minha parte. Quando soube. Todos esses aí estão no chão? O quê? Você não vai subir lá pra pegar o negócio? Quem pega você? Ah, então. Por isso que eu perguntei. Todos esses ali estão no chão? Nem todos, então. Todos os volantes. Ó, e aqui é o da próxima. A gente libera já já. Cara, vocês não estão vendo. Mas a gente tá com 12.864. Aqui a câmera fica na frente. A câmera fica na frente ali. Mas é só o número de objetos brilhantes que a gente tem. Mais uma caixa de teletransporte. Por isso que é sempre importante pra gente sair pegando, entendeu? Então, porque vai ter que usar muito, galera. Então é sempre bom quebrar as caixas e tudo mais. Porque tem que usar muito. Tem que usar bastante mesmo. Ó... Vai fazer tudo, 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 tudo. Eu pensava que tava pra subir e escalar esse barco aí. Não dava, não? Se eu não me engano, dá aqui, ó. Mas é você ali, ó. Ah, tá. Dá pra vir pra cá, se eu não me engano, pra cá. Eu acho que dá pra voltar. Ou não. Acho que dá pra voltar e pular ali em cima. Eu acho que dá pra pegar. Ele faz ele acender. Temos um checkpoint. É muito bom. Calma, com licença. Não, não é. Com licença, é minha vez. Ó, ela é descontrolada, ó. Com licença, com licença. Ela não é nada descontrolada. Ela é bem controlada. Você só precisa ter controlada. Aí você entra ali e bate no cá. Aqui? Lá, né? Ah, eu pensava que era pra voltar e continuar ali em cima. Não, sem problemas, então. Sem problemas. Uh! Você leu a plaquinha pra saber o que fazer? Então, mas ela é só indicando como é. Ah! 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 Eu não vou saber como é que essa gente joga. É, mas eles não sabem, né? Não, eles já estão mostrando. É pra pular ali no meio, então? É, pula pra cá. Ah, tá. Eu vou pular aqui mesmo. Eu sei que tem um negócio pra cá, né? Verifica todas as bordinhas. Olha, tem um negócio ali. Vamos buscar, vamos buscar. Quer ser de roubada? Lá o câncer. Volta pra lá, ó. Ser de muito roubada, mano. Aqui embaixo tem alguma coisa de bom? Ou é só... Só o robô e o Tiki. E aí dá pra sair por onde? Ah, tá. Dá pra sair por ali e voltar, né? Uhum. Ah, já... Vê depois. Continue. Ali é o quê? Ali é o final? Ali é o final, né? Ah, tá. Acende a roubada, mas não nesse nível também, né? Ela tem que... É, tem que, pelo menos, seguir o... O caminho. O cronograma, né? Aí aquele que a gente pegou aquela hora que eu pulei por baixo, ela podia vir por aí também. É, por ali por cima, né? Isso. Ui! Tem algum outro lugar? Não. Será que a Lito vai por... Acho que não. Bem. Ah, que é? No amor de Deus, né? Para trás não tem nada. Ah, tá. Dá pra tomar pouco dano com a Sandy Porque ela simplesmente joga Tem máquina onde? Ali Vamos lá Vamos lá trocar umas ideias Roubada, até no ar ela faz isso Roubadíssima Aqui foi o que eu pusei pra pular pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é? Não é? Tem alguma coisa ali, não tem não? Tem lá pra você pegar Isso, deixa aí Você consegue voar lá pro lado Ah, tem ali também Mas é isso, eu uso a caixa aqui Cadê a caixa? Beleza Pula aqui Eu só olhei na câmera ali Muito roubada É, e pra voltar ela não volta Você vai pra lá Tem que voltar do jeito tradicional Tem jeito Ela é linda se ela pegasse aqui, né? Por que que ele gosta da cena? Ela é muito roubada Roubadíssima Roubadíssima Simplesmente Então, bora continuar Aqui terminamos? Então, bora Ou nós terminamos a mini fase aqui Ei, Larry, qual é a boa? Boa, eu estou feliz de ver você Eu preciso de sua ajuda Minha recepção de TV Há sido terrível Eu preciso de... Sim, senhor A antena lá é mais brilhante do que uma 3D Eu não sou muito de um jogador Então, o que o Jumping tem a ver com isso? Porque a antena antiga está lá Uh, isso é maior do que... Os robôs estão bloqueando essa construção E eu não posso fazer todos esses movimentos Você é ótimo Então, o que você vai fazer com isso? Oh, isso? É... Bom, agradeço a quem assistiu até aqui Obrigado por assistir esse vídeo Se inscreva no canal Dê like aí Que ajuda demais Beleza? Isso Compartilha esse vídeo Nas redes sociais também Que ajuda muito o nosso canal Isso Quer falar alguma coisa? A Sente é muito roubada E ela é muito legal É sobre isso Tamo junto Valeu e... Falou Falou Tinha que colocar esse assento de roubada Rodando Lógico Tinha que colocar esse assento de roubada